Sua mensagem de hoje em uma carta. Vamos lá, se o tarô pedir mais, eu tiro. O tarô tá pedindo pra você seguir em frente, não importa o que aconteceu. Vem atrás. Vai vir atrás. Siga em frente porque essa pessoa vai vir atrás. Uma pessoa vai correr atrás de você. Por quê? Porque você tem sorte. Olha aqui. Carta do trevo. Segue em frente e vem atrás porque você dá sorte também pra essa pessoa. O tarô tá pedindo mais uma. Tá pedindo carta aqui, né? Mas vai ter novidade porque uma pessoa aqui também não vai deixar vocês em paz. Mas vai correr atrás também, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.